Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Uma urubu é... os caras usam gavião, já viu? Sim, pra espantar os urubus é... É, outra razão importante de você ter esses animais criados em cativeiro, que é uma coisa importante de conservação. E aí eu fui fazer um... posso fazer esse comentário? Um comentário que é muito legal. Que aí é essa confusão do caralho que se faz. Que tá cheio de especialista. Ou como esse mundo tem especialista à bola? Tem. Todo mundo, caralhoca, tem... O cara olha pra uma cobra... Eu sou de várias. Pra uma cobra que não tem orelha, não tem perna, não pisca porque não tem pálpebra, entendeu? E ele fala assim, esse bicho tá estressado. Eu falei, como é que você... Sabe, né? Não tem uma perna pra colocar o rabo no meio, não tem orelha pra colocar atrás, não consegue nem piscar, não consegue chorar. Mas sabe... Como é que você sabe que esse bicho tá estressado? É pela língua pra fora que ele sabe. Então, assim, é que... Você é especialista de plantão. Tá cheio de especialista. Sem lugar de fala, mas que adora falar. E aí, tem um cara fudido. Tem que trazer esse cara aqui. Você tem que trazer... Maurício Barbante. Traz esse cara. Maurício Barbante. Esse cara é assim. Porque eu sou um merda de um biólogo. Eu tenho um bacharel. Assim como você. Você é um outro merda de biólogo. Sim, sim. Eu tenho um bacharel. É a única coisa que me diferencia um pouco de você. Porque a faculdade... Você nem se formou. Eu me formei, mas nunca exercicei. O Aldo acho que nem se formou. Acho que não. Acho que o Aldo não. Não sei também. Eu me formei. E assim, o que eu tive... Por que eu sei mais o que eu tô falando? Porque eu viajo. O meu trabalho hoje é viajar e falar com os caras mais top do mundo de conservação. Do rinoceronte, de chimpanzé, não sei o que. Da onça. Então, eu tô ali escutando o mundo inteiro. O mundo inteiro. Isso me deu bagagem. Mas eu não sou um cara da academia. O dia a dia, né, irmão? O dia a dia. O dia a dia. A lida. Mas eu não tenho mestrado, doutorado, não sei o que. Esse cara tem mestrado, doutorado, tem não sei quantos pós-doc. Maurício Barbante. Esse cara vocês têm que trazer. O Danilo levou ele recentemente a fazer uma entrevista. Pô, que legal. Aí ele começou, todo mundo dando esses palpites, né? E ele, pesquisador. Ele é um cara que trabalha com bicho em cativeiro. Porque ele é o cara dos planos de manejo. Ele é o cara responsável pelo Servo do Pantanal. Ele é biólogo? Ele é, não quero dizer, não sei se ele é biólogo ou ele é veterinário. Eu acho que ele é veterinário. Ele é veterinário. E esse cara, assim, todos os protocolos de servídeos no Brasil. Maurício Barbante. O cara é fudido. Fudido. Pós-doc, doc, doc, doc. Plano de manejo do Servo do Pantanal. Maurício Barbante. É o cara fudido. Da Unesp, fudido. Aí os caras começam. Ah, mas é, porque o bicho que tá em casa é estressado. O bicho que tá lá da... Aí começou aquela história, não sei o quê. Ele falou, bom, vamos fazer uma pesquisa. Eu acho isso lindo. Por quê? Porque a ciência responde, bebê. A ciência... E quando a ciência... É bom quando a ciência vai na contramão desses achismos, né? Aí ele pegou o quê? Ele pegou quatro grupos de papagaio. Foi lá na natureza. Existe um hormônio, que agora não me lembro o nome, toda vez eu esqueço, mas que fica um hormônio de estresse, que fica no cocô. Você pega o cocô e você mede. Você consegue medir. Mede. Então ele foi lá onde os papagaio pousam na árvore, na natureza, caga, recolheu. Ele foi no zoológico, recolheu o cocô dos papagaio. Ele foi no setas, que são aquele centro de onde chegam os bichos tudo fudidos, do tráfico, cacado, não sei o quê, pegou lá o cocô. E foi, pegou o cocô do filho da puta, que é o papagaio da vovó. Filho da puta. Filho da puta! Sim, que xinga pra caralho. É, xinga pra caralho. De vários filhos da puta ele pegou. Fez um trabalho pra avaliar o nível de estresse. Puta, que caralho isso, hein? E aí eu pergunto, bola, isso é top. Quem é o mais estressado e o menos estressado? O da vovó é o mais estressado. Eu acho que do zoológico é o mais estressado. O da vovó é o menos estressado. Primeiro estressado, natureza. Olha. É mesmo? Nível de estresse lá em cima. Por quê? Porque ele tá ali competindo todo dia, vive pouco, macho com macho, ele tem que reafirmar a posição, ele tem a namorada dele, se ninguém vai comer a namorada dele, ele tem que ver se ele vai encontrar o senhor, ele tem que sobreviver, ele tem o gavião, ele tem um sei o quê. Ele tá fudido, não tem psicólogo, ele tá fudido. Ele tem alerta o tempo todo. Não tem extensa social. Não tem carinho. Não tem carinho, amor. Ele tá ali na guerra. Número um, trabalho científico, senhores. Depois podem procurar ali o Nesp e Maurício Barbante, estresse, papagaio. Pode lá, tá lá na internet. Número um, ele. Cara, que louco. Número dois. Eu achei que era do zoológico. Setas. Porque os bichos vêm zoado. Vem no nível de fecha, mas perde pra natureza, mesmo levando surra e tomando no rabo. Sem pena, sem bosta nenhuma. Trancado na caixa, escura. Terceiro, zoológico. E o papagaio da puta domina a situação. Ele tem comida no bico, ele tá sossegado. Ele tem carinho. Você acha que ele quer sair lá e sair pra chuva e brigar pelo alimento? Ele quer, ele quer, fecha a pupila, bico tio, chama de filho da puta o entregador e ele domina. Ele dança Naldo Bene. Ele tem a casinha dele. Você bota Naldo Bene e o papagaio fica assim, ó. É, ué. Dança Naldo Bene. O que eu quero dizer com isso é muito louco. Que delícia, ainda dança Naldo Bene, pô. Animal silvestre não é pet quando é tirado da natureza, tá? Sim, sim. Não é pet, tá? Quando é tirado da natureza, é um crime ilegal. Mas quando você compra um papagaio de um criador, você, claro, se cuida decentemente, não dá pão com o arroz, feijão com o papagaio, você vai ter um cara que vai viver 80 anos, entendeu? Feliz da vida, num alto... E carinhoso, é um bichinho. E carinhoso, e vai viver bem. E esse, sim, ele é pet. E não sou eu que tô dizendo. É o próprio Conama, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que o IBAMA é signatário. Em 2018, o próprio IBAMA assinou isso, em 26 de outubro. Capítulo 13, tem que saber essas coisas, porque é uma lição. Parágrafo 3º, capítulo 1, tá lá. Definição de animal de estimação, dois pontos. Animal silvestre ou exótico, adquirido de empreendimento comercial. Então, e eu vejo o hashtag acontecendo, animal silvestre não é pet. Depende. Sim, sim. Se da natureza não é pet. Lógico que não. Mas comprado legalmente, é pet. Do criador legal, tudo certinho. É por isso que esses hashtags eu tenho medo, porque eles carregam um monte de preconceitos que estão errados, cara. Hashtag chega de preconceito. É, chega de preconceito, pô.